E nós vamos ter agora um desfile promovido pela Atualità Enoia, sua supervisora de toda a rede das lojas, preparou uma surpresa especial. Como as peças têm uma inspiração nos mistérios do Oriente, a criação traz designs diferenciados. Nós vamos dar uma paradinha nas Índias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto